MÚSICA 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 17 horas 27 minutinhos 30 graus a temperatura 22 de dezembro de 2023 Estamos Na BR-116 Regis Bittencourt Estadão do Paraná Meu povo A balança aqui, será que ela está funcionando? 1 2 3 2 3 1 3 1 1 2 1 1 1 Eu vou pra fora Vamos embora Eu vou pra fora Eu nunca mais passei naquela balança lá Que Me jogou pra dentro Várias vezes vazio Eu queria passar por lá de novo Só pra ver Mas Não me mandaram Quem sabe o ano que vem Ano que vem Ano que vem nós vamos voltar a subir Pra Mato Grosso Cuiabá Vamos ver se a gente faz Umas Rondônia Uns Belém Campo do Tenente Lapa e retorno a 500 metros Nordeste Fortaleza Aquelas bandas de lá 600 metros Na rotatória Pegue a terceira saída E mantenha-se na BR-16 Subir pro Espírito Santo Comer aquela moqueca de peixe Lá na casa do São Carlos Lajeado Saída aqui ó Às direita Atenção Radar fixo Limite 60 Campo do Tenente Continue na BR-16 por 3 km Sua viagem até a linha verde Curitiba Está estimada em 1 hora e 20 minutos Claudio Atenção Calientes E Atenção Marqueca de peixe Marqueca de peixe Local com alto índice de acidente Atenção 17 horas e 52 minutos, 17 e 52 É finalzinho de sexta-feira, pessoal, finalzinho de sexta-feira Atenção As últimas vezes que eu passei aqui, passei a noite Estava turvando, escurecendo Quase chegando na Fazenda Rio Grande Em 600 metros, continue em frente para permanecer na BR-16 Atenção, radar fixo, limite 60 Estamos chegando em Mandirituba Quitandinha Quitandinha Bangaré Saí daqui, ó Às direita Quitandinha Às esquerda Bangaré Quitandinha, às esquerda Bangaré, às direita Continue na BR-16 por 16 quilômetros A Bruna Guga está me confundindo as cabeças aqui, viu A Bruna Guga está me confundindo tudo M168, meu povo Perímetro urbano de Quitandinha Ponte sobre o Rio da Varja Ponte sobre o Rio da Varja, extensão 70 metros Custo 47 a 13 quilômetros Bem-vindo aqui, Tandinha Atenção, radar fixo, limite 60 Banca leque-leque Quitandinha Quitandinha, retorno, saída às direitas Ponte sobre o Rio da Varja Atenção, radar fixo, limite 60 Amém. Olha que maravilha, chegando na fazenda Rio Grande de dia. Amém. 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 Faltando 30km pra gente chegar na fazenda Rio Grande do Sul. E agora sim estamos chegando em Mandirituba. Tchau, tchau. Dezoito horas, oito minutinhos, pessoal. Dezoito e oito. Temperatura está começando a cair. Vinte e oito graus agora. Local com alto índice de acidente. Tchau, tchau. Rodoviária e retorno a trezentos metros. Areia Branca do Assis. 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 Piem e São Beto do Sul. A quinhentos metros. Às direita. Atenção. Radar fixo. Limite sessenta. Quatrocentos metros. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116. Agudos do Assis. Agudos do Sul. Piem. Agudos do Assis. 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 Vamos lá. 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 Será que agora a gente está chegando no Mandirituba? Eu me confundi já duas vezes aqui. Atenção. Vamos lá. Vamos lá. Excesso de altura encoste à direita. Início de pista dupla, meu povo. Perímetro urbano. Perímetro urbano de Mandirituba. Agora sim, mandirituba. Posto 21, posto 21, mandirituba. E retorno e retorno e retorno e retorno e retorno e retorno. Ah, Mandirituba está aqui na pista dupla. Agora sim, agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estrada. Estrada. Estrada dos Pereira. Estrada dos Pereira. Estrada dos Pereira. Estrada. Estrada. Estrada dos Pereira. Estrada dos Pereira. Estrada dos Pereira. Estrada dos Pereira. Sábado e domingo não tem restrição Na linha verde Sábado e domingo não tem mais Não tem mais Limite município Mandirituba e Fazenda Rio Grande Estamos chegando cedo, semana retrasada Eu cheguei aqui e já estava de noite Hoje estamos chegando mais cedo Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Saída 7h32, Vila Veneza e retorno a 2km Mostro pelando a 22 a 5km A gente vai ficar de 21h KM 133, Regis Bittencourt, BR116, Curitiba, Siga em frente, Bairro Veneza e retorno Saída 1km É, meu povo, estamos chegando no final do dia Graças a Deus Hoje foi puxado, hoje foi puxado, hoje foi puxado, hoje foi puxado aí 650km, hoje foi 100km a mais Então, hoje foi hier pro, hoje e voxado, hoje foi puxado, hoje foi noite,pra vexado, hoje foi muito fim do dia 6h, hoje foi puxado, já estou a dar porEO, já estar via naER ele e precisava abenço de cada lado, eu percoxato, 931 carga, agora normalmente é um volo sonido数, agora ter ly restaurante em no final do dia das temporalتيbak festecivas, quase que o xeself Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saída 128, Fazenda Rio Grande, retorno a 500 metros. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo